Graças a gentileza de nosso amigo motorista, que mais uma vez nos deu oportunidade de poder divulgar nossos CDs aqui no ONU. Estamos aqui nossos CDs com Innos e Louvores a Deus, na versão instrumental. O meu colega vai passar a estar sem compromisso nenhum enquanto a gente continua tocando outra bonita melodia. Innos e Louvores a Deus 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 É um Deus presente, um Deus que está presente em nossas vidas e que nos dá força para continuar com isso e gelar-se a alma clínica, nos dá força. Então é bom. Muito bom. Qual o seu nome, por favor? Osmar. Você pode repetir? Osmar. Osmar, você está indo trabalhar, sua função é qual? Eu sou protético dentário. Protético dentário. E toda vez que você encontra eles no ônibus cantando, tocando ou não? Eu já vi uma vez. Já vi uma vez? Você já viu eles alguma outra vez também aqui? Não. É a única vez que vocês viram. Tá legal, obrigado. Tchau. 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 Tchau.